A micro aula de hoje encerra a ideia do como solar em qualquer estilo usando o quadrado mágico, tá? Nós estamos quase chegando aos 80 mil e eu vou fazer o sorteio de dois óculos da Vise e para você participar do sorteio eu quero que você digite nos comentários a hashtag eu quero Vise, eu quero Vise, tá? E que você se inscreva no canal e ative o sininho duas vezes marcando a opção de receber todas as notificações. A galera tá reclamando pra mim, você não tá mandando, eu tô mandando sim. Se você não ative o bendito do sininho, como é que você quer que eu entregue a informação pra você? Nem o YouTube consegue, nerd, né? Então é o seguinte, estamos quase nos 80 mil, se inscreve lá rapidinho e não perde a aula de hoje. Chama o Raimundo, chama o teu primo vagabundo, chama a barata, chama que ela tu acha. Tinha chata, mas não perde de jeito nenhum porque hoje vai cair muita ficha, vem comigo rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então tá galera, olha aqui ó, eu vou brincar com o quadrado mágico, que eu tinha ensinado aqui, o Dó né, 1, 2, 3, 5, certo? Em Ré, 1, 2, 3, 5. Olha aqui ó, olha aqui pra mim. É que eu moro em Navegantes, o navio acabou de sair ali. E paz nos senhores, ele tocou bem na altura da nota, pelo menos tá afinada essa buzina, né? Graças a Deus. Bom, problemas navais à parte, segue aqui comigo. E eu tô com o Sol né, eu faço 1, 2, 3, 5 no Ré, certo? Então olha aqui pra mim, o que que eu vou fazer pra diversificar? Eu vou brincar com qualquer uma das notas do pentacord, 1, 3, 5, tá? E vou fazer uma variação rítmica, só que no D de... Lado. Lado. Pra dar o que? Pra dar um colorido de Fé? Frente. Frente. Então vamos fazer aqui. Olha ele aqui. É uma quebradinha que você dá. É um jeitinho diferente que muda totalmente a cara da coisa. Né? Porque olha aqui a mão direita ó, a batida certa é isso aqui ó, mão direita ó. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá. Aí vem o solo. Olha a mão direita. Qualquer filulinha que você fizer nos dedilhados, quebra a rotina. Ó. Percebe? Eu quebrei o ritmo de novo. Olha aqui. Vale a pena você fazer uma pesquisa, você fazer experiências. Fica com o celular ligado no gravador. Essas frases elas vêm do nada, quando você menos espera. E é aí que você começa a improvisar, quando a tua mente tá livre e você dá liberdade para errar e acertar livremente. Tá certo? Professor, mas por que você tá falando isso? Não é como o celular em qualquer estilo? Sim, mas isso implica em improvisação rítmica também. Se você souber quebrar o ritmo, a coisa já fica muito interessante. Eu vou brincar agora. Eu vou improvisar realmente, fazendo o quadrado mágico, brincando com o ritmo. E usando as três notas, mais a quinta, aleatoriamente. E é isso que eu quero que você faça. Brinque aleatoriamente. Ok? Ok? Eu fiz tudo diferente. E é isso que eu quero que você comece a tentar. Para improvisar, para somar em qualquer estilo, você tem que ter o quê? Cara de pau para tentar fazer diferente. E aqui agora, eu fiz, na última frase, eu fiz isso aqui, ó. Ó. Um, perdão, o sol é um, dois é o lá, si é três, quatro dó e quinto ré. O que eu tô fazendo aqui, Marivônia? Um, dois, três, quatro, cinco, de quem? De sol. Professor, mas o senhor te ensinou que tinha que ser aqui, ó. Um, dois, três, cinco. O que eu tô dizendo, gente? Quebre o óbvio. Certo? Eu comecei com notas, as três primeiras notas do pentacorde. Depois coloquei as três primeiras notas, mais a quinta do pentacorde. E agora eu usei o pentacorde todo, exceto o primeiro grau. Eu comecei pela segunda nota, ó. Olha aqui, eu estou no pentacorde, ó. Lá, Lá, Sol, Sol. Si, Sol, Sol. Segundo grau. Lá, terceiro grau, Si. Slide do Dó pro Vé. Quarto pro quinto. O que eu tô fazendo aqui, gente? Olha aqui, ó. O mesmo pentacorde de Sol, só que eu não usei a região aguda que eu tinha ensinado no começo. Eu usei a região média. Então, olha aqui, ó. Tô dando outras dicas, processo lá em qualquer estilo. Varia as oitavas, varia as regiões. Muito simples. O que eu quero dizer? Durante a aula de hoje apareceu umas balõezinhas brancinhas aqui em cima. Vai atrás de todos eles que tem informação super importante. E eu vou colocar ao bem redor agora mais três aulas que complementam o assunto de hoje. Não perde essas três aulas, tá? E o que eu quero dizer? Toda segunda, toda quarta e toda sexta, às 21 horas, entra a aula nova. E eu quero saber o seguinte. Que tal nós fazermos uma live, uma transmissão ao vivo para tirar as dúvidas do Quadrado Mágico? Você tá de acordo? Você tá achando legal? Se você acha legal, digita a hashtag TamoJuntoCloves e faça... TamoJuntoCloves. É, TamoJuntoProficloves. Proficloves. E faça em tal horário, tal dia. Tá combinado? Então, não perde a aula de amanhã. Aliás, não perde a próxima aula que tá daqui. Mais dicas rápidas, poderosas e infalíveis.